As visitas das escolas à Câmara de Vereadores continuam. Na tarde desta terça-feira, foi a vez da garotada do quarto ano da Escola Municipal Serafina Milholli Pescador, localizada no bairro Operária Nova. A visita também faz parte das atividades escolares a respeito dos três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. A questão de trabalhar, a questão da cidadania, exercer a cidadania, é o que nos levou a gente a refletir sobre a questão dos três poderes. Os estudantes puderam conhecer as dependências da Câmara e aprender como acontece o trabalho dos vereadores. Aqui é onde se fazem as leis que vão conduzir a vida, vão regrar a vida de todos os habitantes do município de Criciúma. Então essa importância tem que ser dada a essa casa. E se você está matriculado em qualquer escola, seja municipal, estadual ou particular de Criciúma, e deseja fazer parte do Câmara Mirim, essa é a sua oportunidade. O projeto está com as inscrições abertas. Saiba mais no site da Câmara Municipal. Nós convidamos todas as escolas, os estudantes, aqueles que se interessam, que acreditam que têm um perfil de liderança, que acreditam que podem fazer mais pela sua comunidade, pela sua cidade, que venham aqui para a Câmara de Vereadores para batalhar aqui por melhorias por Criciúma, porque todos juntos, quem sabe, a gente consegue melhorar um pouquinho mais a nossa cidade.